Cavalheiros! Gostaria de falar sobre a coisa mais linda do mundo. Dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Eu adoro. Este é o passado. E este, este é o presente. Quatro, três, dois, e um. Lindo. E este é o futuro. Está bem, todo mundo aqui. Você também, garoto, este é para você. Esta é a sua noite. Vamos. Está bem. Agora vamos lá e vamos fazer um super show esta noite. Vamos fazer o melhor e fazer pelo Max. Aê! 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 Diga a eles que noite é essa. É véspera de ano novo. Aê! Diga a eles que horas são. É hora do show! Álcool, drogas e armas não são permitidas, hein? Está bem, aí vem eles. Ai, parecem animais desta noite. E aí